E aí, guerreiros, tudo certo? Sou o Jair, eu dou muito mais ação do Jiu-Jitsu. E hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal, que são alguns vídeos aí que a gente precisa ter no canal e tal, como posições para iniciantes e tudo mais. E tem o Kugi aqui, meu amigo, vizinho, segue bom, faixa roxa e sinistro. Apresenta aí para quem não te conhece, cara. Cara, eu sou o Guilherme, faixa roxa aqui do Enio Jiu-Jitsu Lumenau. E vizinho do Jair, né, cara? Aqui de baixo. Nossa. Ele falou aqui de baixo porque a gente está gravando no prédio aqui, no estúdio do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, né? Você está acompanhando aí. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando no Tatama aqui. E a gente vai mostrar hoje, Gui, vou fazer a abertura e postura de guarda, tá? Então vamos lá, na guarda fechadinha. Posição para iniciante, na verdade, né? Todo mundo tem que aprender isso aqui no começo, que essa é uma posição que todo mundo vai cair em algum momento, né? E o iniciante muitas vezes não sabe o que fazer aqui, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é posturar, obviamente, né? Então você não pode estar aqui assim e tal e deixar com que ele quebre a tua postura, né? Direto e tudo mais. Então você tem que cuidar com isso. E é claro que você tem que cuidar com o seu braço aqui, né? Então, cuidar para não tomar armlock, né? Porque qualquer situação que você esteja com o braço muito exposto, ele vai acabar pegando, ele vai para o armlock, ele vai pegar o teu braço e tal. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é, eu faço pelo menos, eu sempre postura, né? Coluna reta aqui e tudo mais e tento colocar a mão na altura da faixa dele. Coloco minhas duas mãos na altura da faixa dele aqui. Então essa é a primeira coisa que eu faço nesse momento. Então para quê? Para dominar o quadril dele e eu ganhar postura. Então se o Gui for tentar lá ir na minha gola, falando na gola aqui e tal, a primeira coisa que eu faço é eu estouro e vou segurando. Então a gente está na disputa aqui e tal, ele vai tentar pegar o meu braço, né? Então ó, eu já dou uma segurada e defendo. O que acontece? Como é que a mesma dura e postura de guarda a mais simples, né? Você quer sair dessa situação, porque aqui você está preso, ele está segurando, você só está tomando sufoco aqui, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é dominar o quadril, juntar as duas lapelas na altura do... do peito dele, um pouco abaixo do peito e não também na altura da barriga, para que ele não suba, né? Tenta subir aqui, ó. Então ele não vai subir e tal. A outra mão, você vai segurar a manga dele, né? Então vamos lá, a gente está aqui na disputa, dominei as duas lapelas e tal, e a gente está disputando, vamos segurar a manga dele. Segurei. Quando eu segurei a manga, o que eu faço? Eu costumo colocar o meu cotovelo na coxa dele, né? Então, só fica para frente aqui. O que eu costumo fazer aqui, ó? Nessa situação eu domino e coloco o meu cotovelo aqui. Para quê? Para ajudar uma incomodada no guia aqui, né? O que eu faço nessa situação? Eu gosto de passar em pé, tá? Então eu gosto de ficar em pé aqui. Como é que eu fico? Então nessa situação aqui, ó, eu vou levantar a minha perna, que está do lado que eu dominei o braço, tá? Para quê? Então, ó, eu vou lá, levanto uma perna, faço pressão aqui e levanto a outra. Nessa situação eu vou com a mão no joelho e abro e já vou passando a guarda, né? O porquê que eu disse que eu levanto a perna do lado que eu estou dominando a manga? Porque se eu levantar a perna do outro lado, eu facilito para ele. Ou raspar desse jeito, ou pegar o meu braço que está aqui, né? Você vai para o armlock, pode coadir e vai para o armlock. Por quê? Eu abri espaço para ele quando eu fiz isso. É claro, você vai encontrar graduados que fazem isso, que levantam com a outra perna. Porém, são situações em que a pessoa já está confortável em fazer desse lado. Ela sabe os perigos que tem que fazer desse lado e ela já está ligada. E você que é iniciante, você tem que evitar com que você passe perigo, evitar que você passe por situações em que fique exposto. Então, o ideal é você sempre levantar com a outra perna. Obrigado, Délia. Uma visitinha. O que acontece aí? Então, o que acontece? Sobe junto daí, né? O que acontece nessa situação aqui? Então, eu dominei a manga, o Gui está ali, a gente está brigando, estamos disputando e tal, eu vou abrir a guarda. Então, subi, levantei uma perna, beleza? E vou levantar a outra. Várias situações, o Gui não vai abrir direto, o Gui está de guarda fechada ali. O que eu já lhe faço? Eu sou um cara grande, sou um cara forte. Eu tiro ele do chão. Então, eu faço isso e aí o que acontece? Eu estou dificultando para caramba para ele. Eu vou com a minha mão lá no joelho dele e abro. Quando eu abrir, eu já espeto o meu joelho aqui para passar. E aí eu posso passar, limando o quadril e tal, ou passar espetando. Tem várias situações. Se você não conseguir subir, tirar o cara do chão e levantar desse jeito, não precisa. Então, dominei a manga do Gui, levantei a perna e levantei. Estou aqui na postura. Eu faço a cadeirinha, que é isso aqui. Estamos aqui, levantei, eu coloco o meu joelho na bunda do Gui. Dificulto para ele também. Se eu não conseguir colocar a mão, eu coloco o joelho. E abro também. Então, essa abertura e postura de guarda. Depois que você abre a guarda, você pode trabalhar a passagem de se preferir. O importante é tirar ele da guarda. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Posição para iniciantes de Jiu-Jitsu. Fica ligado para mais posições aqui. Obrigado. Nossa, tamo junto é nóis. Valeu. Nossa.